Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Jackson Lima falando e estou aqui para trazer mais um desafio. Mas antes de iniciar o vídeo eu quero pedir para vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, hoje o vídeo será um vídeo bem legal, um desafio bem interessante, é um desafio que vai envolver uma cantiga de roda, mas antes de tudo também eu quero desejar parabéns a todos que participaram dos vídeos, das aulas, colocaram o vídeo aqui no grupo de WhatsApp. Lembrando, quando vocês colocarem o vídeo aqui no grupo de WhatsApp da escola que você participa, lembre-se, marca lá o meu nome, arroba professor Jackson Lima, tá bom? E também vocês podem estar comentando aqui no canal como foi participar das aulas, como foi participar desse desafio de hoje, tá bom? Coloca aí embaixo para que eu possa saber o quão legal, qual foi as dificuldades que vocês tiveram de fazer esse desafio, tá bom? O desafio de hoje vai fazer com que você relembre algumas cantigas de roda que você fazia quando era criança, junto com seu filho, você vai ensiná-lo, tá bom? Eu vou dar um exemplo de uma cantiga de roda. Eu vi um sapo, na beira do rio, de camisa verde, de com medo do frio, não atire o pau no gato, porque isso não se faz, 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 o gatinho é nosso amigo e etc. Tem várias cantigas de roda e você vai ensinar uma que marcou a sua infância, você vai estar ensinando para o seu filho, tá bom? Vai ser algo bem nostálgico e também vai ser um momento que você vai ter com ele. Então, grava aí, coloca a câmera escondida, faz, dá um jeito aí de gravar, coloca aqui no grupo de WhatsApp, eu quero ver a reação dele, eu quero ver como vai ser incrível você participar dessa brincadeira, tá bom? Jamais, jamais se esqueçam. Gratidão sempre, fique com Deus e tchau, tchau! E aí